Oi, sou eu, Ricardo, da Agência Rotas do Mundo. Galera, estou aqui em Jericoacoara, naquela expedição nossa, aqui para o Ceará, certo? Nós estamos na segunda praia aqui de Jericoacoara, saindo da Praia Central, que é com a praia que é a nossa faixa da Malhata, certo? Aqui do lado, bem pequeno, sem gente, mais tranquilo. Nós estamos por aqui, vamos dar um olhar pra mim. Ali no fundo, vocês estão vendo umas trilhas em cima das pontas da Cala, que é uma cruzada, um dos pontos sul, que é uma participação aqui da Vila de Jericoacoara, certo? Beleza, galera? Então, ó, continue seguindo a gente aí no YouTube, Agência Rotas do Mundo, galera. Beleza? Valeu!